Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, também conhecida como lançou para onde, deu certo aqui o esquema, o reator de pesquisa aqui está ligado faz um bom tempo aqui, e agora ele está parado, por falta de urano enriquecido, então ele para em 247.7 gramas, porque eu acho que ele consome 250 por segundo, eu acho, eu acho gigante, eu acho em caixa alta, mas está funcionando pelo menos por enquanto, vamos deixar aqui mais alguns ciclos para a gente ver qual vai ser o resultado disso aqui, Com isso aqui pronto e isso aqui pronto, o que significa isso aqui pronto e isso aqui pronto? Significa duas coisas, comida e energia, basicamente é isso, então se tem comida e tem energia, não precisa mais nada, Tá? Então vamos lá, os duplicantes não bebem água né? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Ok, pode continuar aí fazendo sua pesquisa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a delinear aqui o que eu quero que seja a minha base, né? Eu vou começar removendo isso aqui, que não vai ir até aqui, depois eu vou fazer algum outro esquema aqui provavelmente, Quando eu digo base, eu quero, estou me referindo a parte aonde, a área comum dos duplicantes, né? A área onde os duplicantes ficam de boa ali, tem esses, porque fazer aqui embaixo aqui me atrapalha, né? Então eu vou usar uma área ali que é meio que entre aspas inútil, tá? Entre aspas aí também gigantes, e eu vou jogar aqui para cima aqui, e vamos ver o que eu consigo aprontar. Primeiramente, eu preciso, eu não preciso isolar, de fato, essa base aqui, porque como ela está no espaço, ela já está isolada, né? Eu só preciso definir aqui qual vai ser o tamanho dela, então aqui é o centro, aqui é o centro do mapa, né? A gente mede pela impressora, a não ser que o seu mapa tenha o traço de impressora mal posicionada, né? Então o centro é aqui, ó, é esses dois blocos aqui, né? Daqui para cá tem a mesma quantidade que daqui para cá, então beleza, está marcado ali. Deixa eu começar a bombear esse hidrogênio, que eu não tinha para onde bombear, mas agora eu tenho, né? Deixa eu colocar aqui, ó, uma bombeira, colocar duas na verdade, né? Para puxar, puxa logo o máximo que puder. Dois aqui, só que assim não, assim um trava o outro, Marcelo, você não aprende? E puxa direto para lá. Se eu puxar pelaquela escada ali, acho que dá certo, mas eu vou descer direto, pode ser alguma coisa, pode ser que tenha alguma coisa que me atrapalhe. Desce aqui, ok, e aí eu quero passar isso aqui, tem que chegar aqui, ó, essa tubulação. Deixa eu puxar ela para cá, acho que é mais fácil do lado de cá, né? Vai dar menos trabalho aqui para pular aqui, aqui, aí sobe por aqui. Ah, vou por essa ponte, mano. E eu mandei construir, é, beleza. Não, peraí, é que tem um detalhezinho aqui, né, que caiu areia ali, é só eu trancar essa porta aqui, ó, ninguém entra. Tem alguém com permissão especial para lá? Não, tá, isso aqui não vou usar. Isso aqui é só para iniciar o processo de retirar o hidrogênio lá, né, da onde... Isso porque eu quero aproveitar aquele hidrogênio, não é nem que seja obrigatório, que eu podia simplesmente abrir e dane-se, né? Vai descer por aqui, vai passar por aqui, e aí vai entrar de volta aqui esse hidrogênio. Só que eu tenho que fazer uma pequena automação, uma pequena verificação aqui, né? O problema é que eu pus essa bomba aqui mais para lá, mas as duas são um bloco para o lado, né, para não me atrapalhar tanto. Vou desmontar aqui e desmontar. Ah, não precisava desmontar, não, eu estou para escura. Desmontar não, é... é só eu fechar aqui, ó, esse lado aqui eu fecho, eu não vou usar os dois lados para subir, pelo menos por enquanto. Se eu quiser eu subo por aí. Ah, não tem outra escada? Tá, eu subo por aqui e entro aqui, ó, não tem problema. Então eu vou fechar aqui assim, certo? E depois eu vou colocar um sensor aqui de... Ah, eu tenho que deixar os dois lados abertos. É vero, abre aqui. Tem algum hidrogênio que vai ficar preso nessa brincadeira? Aparentemente, não. Tá, tem aqui, ó, tem esse hidrogênio que está preso aqui. Vou abrir um pouco para cá. Ah, mano, toda hora. Eu vou desligar isso aqui, não preciso mais disso. Apesar que eu não preciso mais do... 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 da pausa. Tira a pausa. Só faz o zoom. Não, tira o zoom também, só faz o barulho. Isso aqui era para me avisar que tinha pesquisa pendente. Né, mas agora já... Pesquisa pendente não, desculpa, que tinha 100% de rádio-raio já acumulado. Agora, aqui eu simplesmente pego os cabos aqui e trago eles até essas duas bombas. Um sensor de ar aqui e outro... um para cada um, né? Esmolta aqui, vamos colocar uma prioridade alta aqui. Pode ser 10 não, mas pode ser 9. Remover isso aqui, beleza. E aí um cabinho de automação para cada um. Cada um pega o seu. Minha amizade continua. Beleza. Quem está morrendo de fome? Ah, Julão, você está de sacanagem, mano. Eu fiz uma ligação aqui, eu fiz um gato. Eu fiz um gato aqui no que vai ser a próxima base. Que eu puxei aqui a ligação elétrica já dos painéis solares que estão lá em cima. Eu já estou puxando já a energia daqui. Só que quando anoitece acaba a eletricidade, né? Nada mudou ainda no Oxygen Not Included. E aí fica sem energia aqui nos trajes. Eu preciso liberar essa energia, desconectar aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, eu tenho que desconectar da parte de cima. E eu vou colocar mais alguns desodorizadores aqui, ó. Mais uns três só. Pronto, agora com isso eu tenho uma carguinha melhor elétrica aí. Porque eu estava gastando energia aqui de baixo. E essa energia aqui de baixo aqui é a que produz vidro, talvez... Ó, já tenho 5 toneladas de petróleo já armazenado. Talvez eu possa dar esse boi aqui, ligando aqui, ó. 5 toneladas já. O que eu posso fazer aqui para ajudar? Eu coloco uma automação aqui que vai desligar esse cabo aqui. Mas eu acho que é na parte de fios que ela fica, né? A alavanquinha. Aqui, ó, o interrompedor de energia. Coloco o interrompedor aqui. E aí ele manda o sinal verde quando está cheio. E ele manda o sinal verde quando está vazio, desculpa. E ele manda o sinal verde quando está cheio. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou aproveitar esse sinal que eu só tenho que botar uma porta não nele, né? Puxo daqui para cá. E aí ele vai me liberar o petróleo que eu preciso. Deixa eu só colocar uma portinha não aqui que é invertido, né? Esse sinal eu não posso usar ele do jeito que está. Nossa, eu acabei de virar o negócio e eu vou e coloco no lugar errado. Portinha não aqui. E um cabinho aqui. Ó o petróleo, ó como vem. Essa bolha aqui de água poluída aqui está me lascando, né? Mas deixa ela aí. Quando esse petróleo quiser vazar para cá, ele vaza. Não tem problema. Deixa ele ser feliz. Colocar a produção ilimitada aqui. E sub 9. Não precisa ser 10 não. Senão vai virar loucura isso aí. Acho que com isso aqui... Aí eu já mandei construir aqui as paredes de fundo, né? Eles já iniciaram o processo. E aí vai ficar quase pronto quando eu chegar ali para fazer a mudança. Talvez a gente faça essa mudança aqui. Talvez daqui um ou dois episódios. Mas o objetivo principal é aqui. Aqui vai isto. Deixa eu remover essas coisas aqui do chão. É um K10 aqui. Que eu quero evitar problemas com barrela. Eu sei que eu coloquei um lugar específico para jogar barrela. Mas eu tenho 14 duplicantes aqui, né? Então vamos usá-los. Então aqui, enquanto estiver abaixo de 300 gramas, tá bom? O sinal fica verde. Desculpa, acima de 300 gramas. Falei abaixo e coloquei abaixo mesmo. É acima de 300 gramas. Quando eu estiver acima de 300 gramas, o sinal fica verde. Pronto. Pode iniciar a puxada aí. Tem muito hidrogênio aqui para simplesmente ignorar. Fala assim, ah, não preciso desse hidrogênio não. O problema é que esse hidrogênio aqui eu não vou conseguir trazer ele para lá. Um pouco de desperdício aí. Vou tentar só abrir aqui, ó. Dessa maneira. Que aí pelo menos o que fica aqui em cima fica aqui em cima. Opa, esses drecos estão sem lugar para ir. Temos que fazer o ponto de tosa, né? Que providenciar um ponto de tosa aí. Para os drecos excedentes. Posso aproveitar que o hidrogênio já está aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser o meu ponto de tosa. Aqui acho que está bom. Embaixo do vulcão aqui, ó. Já tem hidrogênio. Se eu não me engano, acho que dá para fazer duas tosas até eles morrerem. Alguma coisa assim, eu acho. Fecha até aqui. Eu tenho que fazer um airlock, porque senão os drecos saem, né? Fazer um airlockzinho. Ou eu posso deixar a porta fechada, né? Também. O que importa é que eu tenho que dar um lugar para os drecos serem tosados. Puxa aqui. Porque já tem drecos suficientes já nos dois viveiros. Daqui eu ainda tenho mais um viveiro para ser construído aqui, né? O que está acontecendo que eles não chegam aqui? Ah, essa porta aqui é o problema. Aqui eu ponho uma tosa, né? Ponho um ponto de soltura. Aqui você pode até, se você quiser optar por deixar bem apertadinho, né? Quanto mais apertadinho você fizer, melhor. Porque aí vai entupir de dreco e vai ficar mais fácil o duplicante vir e tosar o dreco. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer. Só que tem que dar o espacinho da porta aqui, né? Ficaria assim, ó. E aí os drecos vão morrer de fome. Simples assim. Uma fechada aqui. Fecha aqui. Sub-9 aqui. Alguém constrói isso aqui muito rápido, por favor. Traz os drecos para cá. Drecos e drequinhos. Em sub-8, tá? Aqui é sub-8. Só pus 10 porque tem que trazer os drecos. Agora, aqueles que estão lá, que eles estão atrapalhando aqui o bom andamento, ó. Certo? Aqui é 20 mesmo. Aqui é o máximo de criaturas mesmo. Tá? Sub-8 aqui. Por quê? Porque os viveiros ficam com a sub-9. Ou os viveiros ficam um acima, né? Do ponto de soltura. Né? Se você colocar dois, aqui tem que ser um. E assim por diante. Mantenha aberto. Beleza? Depois a gente traz os drecos para cá. Já tem até um aqui vacilando já. Perfeito. O meu tosador de drecos está pronto. Né? Eu vou fazer o airlock sim. Eu tenho que fazer o airlock. Marcelo, presta atenção. Se eu não fizer o airlock, o hidrogênio vai-se embora. Pode ser assim, ó. A porta ali é só um limitador mesmo. Posso passar essa porta para cá. É que se eu tirar essa porta aqui, esse drecos vai fugir, né? Mas não tem problema não. Tá? A atmosfera do hidrogênio pode ser qualquer uma. Eu, na minha opinião, de bosta, né? Como sempre. Acredito que deveria sempre os drecos consumirem hidrogênio para repor as escamas. Né? Eu sempre levantei essa bandeira. Né? As coisas não podem ser de graça assim. O lírio milagroso deveria consumir cloro. Entendeu? As coisas não podem ser de graça assim. Enquanto as coisas são de graça assim, você abre precedente para essa cambada de maluco que joga Oxygen Not Included, que fica aí, perde dias e dias e dias fazendo bases no modo sandbox, que são bases, entre aspas, 100% sustentáveis. Bases com dois, três duplicantes. É maluquice, tá? Tipo, meu, os recursos estão no jogo para serem consumidos. Né? Quando o próprio desenvolvedor dá essa prerrogativa para o jogador, aí, meu amigo, não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Aqui é automático. Acho que eles já levaram para cá, para baixo já, né? A maioria dos drecos. Aqui é quente, hein? Uh, rapaz! Aí você tá, Marcelo, tá brincando com fogo aqui. Agora você tocou num ponto aí sensível agora, hein? Tá muito quente aqui. Nossa, esse petróleo vai virar gás ácido. Ah, já foi. Deixa quieto. Deixa rolar. Ó, o hidrogênio tá subindo. Isso, pra mim, é o que importa. Agora eu posso começar a limpeza. Aí escava aqui. Quatro pra cima, três pra baixo. Beleza? E aqui eles conseguem desconstruir aqui. Ok. Eu esqueci hidrogênio, suba. Então vamos dar espaço pra ele subir. Abre aqui. Abre aqui. Quando eu falei que eu ia desconstruir a bomba, tá? Era só porque elas estavam descentralizadas, tá? Era só isso. Aí por isso que eu desisti. Ó, pra vocês terem ideia. Oxygen Not Included, ele já é um jogo, entre aspas, infinito. Se você jogar normal, né? Se você jogar normal, sem, sem, é... Exploitar nada. Ele já é infinito, tá? Porque só os vulcões, as... Os gays e tal. Eu, eu, eu... Eu acredito que isso aqui deveria ser, tipo, um desastre natural. Entendeu? Ele deveria, tipo, aparecer em qualquer lugar da base, ficar um tempo e depois ir embora. Tá? Eu acredito que deveria ser assim. Tá? E ser aleatório. Entendeu? Apareceu um vulcão, Marcelo, no meio da minha base. Beleza. Aí teria, é claro, né? Sempre a opçãozinha lá pra você... Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Aí eu perco o hidrogênio à toa, né? Põe de volta aí esse bloquinho, por favor. É... Aí teria sempre a opção, né? Pra quem não gosta, né? Desse estilo de jogo, né? Desabilitar os desastres naturais. Né? Mas eu acredito que deveria ser um tipo de um desastre isso aqui. Ó o hidrogênio como sobe. Olha. Aí, beleza. Tô levando o hidrogênio pra onde é de direito. Quanto de hidrogênio já tem lá, será? Rapaz, já tem 126 quilos de hidrogênio aqui. Ó, o reator já voltou a funcionar sozinho. Certo? É, não tem jeito, mano. Ele abasteceu ali o máximo possível. Porque quando esse cara aqui... É, ele ficou um ciclo... Ele ficou um ciclo fechado, pô, esse... A saída de transporte aqui, ó. Tá, tá em 230 graus. Tá ok. 230 graus, tá tudo bem. Vou deixar rolar. Ó, bicho, o dreco conseguiu entrar aqui, ó. Tá de sacanagem mesmo, né? Deixa eu laçar ele aqui. Vai ter tanto dreco aqui, mano. Vai entupir esse negócio aqui. Talvez eu tenha até que abrir essa lateral. Porque talvez chegue um momento que fique 20 drecos aqui dentro desse espaço. E aí, como é que tá esse calorzinho aqui? É, 400 graus, né? Tá tudo bem. Por falar em 400 graus, eu... Enquanto eu tava nas minhas andanças aqui... Ah, mano. Estourou de novo aqui, ó. Não pode ser. Tem alguma coisa aqui que tá me zoando. O airlock que fica aqui, ele é de petróleo. O airlock que fica aqui. Então, ele não poderia perder. É um airlock de petróleo. Eles não tão passando com nada quente o suficiente aqui pra... Mas que saco, mano. Deixa eu fazer esse airlock de novo. Tá, a temperatura não tá baixando o suficiente pra descongelar. Usou a minha plantação inteira. Ainda bem que eu tinha uma reservinha boa, né? De... De grão do trigo das neves. 5 toneladas eu tenho. Só 5 toneladas só de grão do trigo das neves. E isso é só o que o jogo tá me dando. Né? Não tô usando pipe nem nada. Né? E parece... Me parece que estourou o airlock pros dois lados. É isso mesmo? Olha que beleza. Deixa eu ver. Líquido. É exatamente isso que aconteceu. O airlock estourou pros dois lados. Faz sentido? Pra alguém aí que tá assistindo deve fazer, né? Cara, deve tá falando... É, Marcelo. É claro que estourou. Por causa disso, disso e disso. Tem uma galera... Eu tô percebendo que ultimamente tá aparecendo um... Uma galerinha aí nos comentários aí. É, Marcelo. Você deveria tá fazendo isso, isso e aquilo. Porque... Aí aquilo e aquilo outro estaria acontecendo. Porra. Os caras chegaram aqui no canal tudo cagado. Mijado. Né? Aí fui lá, troquei a fralda do cara. Falei... Não, é assim, ó. É com calma. Isso aqui você pega. Você faz desse jeito. Não precisa... Calma aqui. Tá bom? Aprendeu? Entendeu? Ah, aprendi, Marcelo. Beleza. Valeu, hein, mano? E beleza. E o cara aprendeu a jogar. Aí, quando você cria cobra no quintal, acontece isso aí. Né? O cara vem querer morder você depois. Né? Respeita a minha história, pô. Tô jogando aqui de boa a minha basezinha aqui da série aqui. Sem compromisso. Testando os negócios aqui da DLC. Eu não tive... Mano, eu não tive tempo. Nessa DLC eu ainda não tive tempo pra de fato parar e fazer Min Max da DLC. Ainda não tive esse tempo ainda. Gostaria de ter tido, mas ainda não tive. Tá? Quando eu tiver, os vídeos começarão a sair. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Quando eu tiver esse tempinho aí disponível, os vídeos vão começar a sair pra vocês. Pode deixar que eu não vou decepcionar. Tá? Mas, né, mano? Se eu tô jogando desse jeito aqui, é porque eu estou jogando desse jeito, né? Eu não vou jogar do jeito que você quer. Vamos lá. Ih, rapaz. Eu acho que esse miré de urânio aqui... Tá abrindo o bico já, hein? Tá bonito isso aqui, mas... Vamos lá. Deixa eu remover esse hidrogênio daqui. Agora que eu já refiz os airlocks. Eu preciso começar a bombear. Isso aqui, ó. Isso aqui que tá me dando trabalho, ó. Deixa eu ver aqui até onde eu posso escavar. Posso escavar. Se eu escavar mais um pouco aqui, eu vou me zoar todo aqui. E aqui embaixo é magma. O bom e velho magma, né? Pra cá eu posso escavar um pouquinho, mas não muito. Aqui eu ainda posso tirar mais um pouco, mas não vai influenciar tanto. É... Não sei. Alguém joga aqui um pouquinho de petróleo aqui, por favor. Eu já tô de saco cheio já desse negócio aqui. Toda hora... Perder. Tá, eu vou ter que trocar as bombas de lugar. Nossa Senhora. Olha que beleza. Olha que beleza. Abriu só os dois airlocks só, de uma vez. Só, numa talagada só. Joga aí de novo aí, mano. A porcaria do petróleo pra parar isso aí. Obrigado. Eu tirei daqui, porque eu quero desmontar aqui. Eu quero fazer outro airlock desse lado aqui, ó. Tá me incomodando um pouco isso aqui. Vou abrir esse cantinho aqui. Vou tentar mais uma vez. Ok. Dessa vez deu certo. Seca. Tira essa urgência daqui. Daqui. Beleza. E agora, traz pra cá um petróleo também. Vou fazer dos dois lados. Petróleo. O ideal é que eu não plante aqui, né? Desse lado aqui. Tem que ficar assim, mas pronto. Agora eu... Coloco alto nessa porta aqui. Depois eu deixo aberto. E essa daqui também. Alto. Essa aqui eu acho que já tá no vácuo, né? Essa já tá no vácuo. Aberto. Bolinha de gelo se formou aqui. Pronto. E aqui é... Aberto também. Ok. O dióxido de carbono, ele já tá embaixo. Então eu preciso... Só remover o hidrogênio. É... Aqui pra cima. Tem algum lugar que cabe aqui uma bomba? Tirar esse canhão daqui, ó. Este aqui. E este aqui. O dióxido de carbono tá lá embaixo já, né? Não. Ainda tem ainda uma bolinha aqui. Mas ela vai embora. Uma bolinha de quantos quilos? Pera aí. Ah, só 54 quilos só de dióxido de carbono. Tá perdidaça aqui essa bomba. Essa bola, né? Essa bolha. Desmontar aqui também. Pra ela ir embora logo. Olha que bonito. Fez uma bolinha de gelo aqui pra nós. Ok. Os airlocks estão certos. Vamos conferir. Airlock certo. Airlock certo. Não tá transferindo nada de temperatura. Tá tudo ok. Bolinha aqui de oxigênio poluído. Vai me atrapalhar? Acho que não. E agora sim. Vamos lá. Uma bomba aqui. E outra aqui. Uma saída de gás pra cada uma. Vou tirar só o excedente do hidrogênio. Pior que já tinha 7 quilos aqui por bloco de dióxido de carbono. Já tinha 7 quilos por bloco. Olha lá. Só vai ligar quando estiver abaixo de zero. De zero. Pronto. Beleza. Como é que tá lá em cima a puxada do hidrogênio? Deve tá quase acabando. É. Tá quase acabando já. Olha aí. É um airlock aqui me... Me... Me zoando aqui. Na cara de pau. Abre aqui. E abre aqui. Deixa esse hidrogênio passar, meus amigos. Deixa ele subir. Deixa ele ser feliz. Abre aqui também. Dá uma secada aqui. Como é que tá a tosa aqui? É. Isso aqui é prioridade 8, né? Sub 8. Pronto. É preciso dar uma resfriada aqui dentro. O negócio tá feio aqui. Deixa eu ver se eu tenho gelo aqui disponível. Devo ter. É. Tem bastante. Vou colocar aqui umas duas plaquinhas aqui de condutividade térmica de gelo. E mais duas aqui embaixo. Preciso dar uma baixada aqui. Tá com 400 graus. 400 graus não dá, né, mano? Aí vocês estão de sacanagem. Olha o dreco fugitivo. Flagrante delito. Mais um aqui. Fugitivo. A base ficando azulzinha aos poucos. E aqui eu vou ganhando terreno, ó. Vou abrindo aqui, escavando e vou ganhando terreno. Vai ser tirar agora 60 kg de hidrogênio daqui dentro, né? E agora são os dois. Os dois pisos aqui, né? Que estão contaminados. Na outra hora foi só o de baixo. Agora são os dois. E aí, infelizmente, no jogo não tem uma maneira de você trocar o material de maneira inteligente. Você é obrigado a remover. Por exemplo, aqui, ó. Que interessante seria. Tipo, eu tenho que construir isso aqui. Mas tá pedindo cobre. Certo? Pra construir isso aqui. Por que não, né? Clicar nele e trocar o material, né? E aí, copiar as configurações e trocar pros demais. Não, tem que colocar sonzinho, né? Nas coisas. Ó, tá vendo? Tô copiando por cima aqui, ó. Também poderia ser, né? Construir por cima, mas não adianta. Ele continua sendo uma blueprint de cano condutivo de cobre. Né? Mas não. Vamos colocar gelo ventilador no jogo. Porque gelo ventilador é legal. Né? Não é legal gelo ventilador. Beleza. O que que deu aqui de temperatura? Já baixou pra cento e pouco. Tava quatrocentos. Então, meu amigo, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Vamos lá. Vamos colocar mais duas placas. Mais duas aqui. Mais duas aqui. Vamos dar essa abaixada. Cada placa dessa aqui é oitocentos quilos, tá? Oitocentos quilos de água gelada. Vamos ver a briga de temperatura aqui. Quando construir a placa de condução térmica de gelo. Oitocentos quilos de água. Oitocentos quilos de gelo, né? Mas vocês entenderam. Vamos ver. Olha, todo mundo veio de uma vez, ó. Já deu uma abaixadinha aqui na temperatura, mas mal arranhou. Baixou ali embaixo também. Vamos ver aqui no cantinho. O bloco tá cento e cinquenta e um. Cinquenta e sete. Caiu. Subiu de volta pra sessenta, setenta. Até oitenta e cinco tá valendo. Passou de oitenta e cinco, eu preciso baixar mais um pouco a temperatura. Por causa do lírio, né? O lírio só cresce até oitenta e cinco. É isso mesmo? Eu tô falando besteira. É oitenta e cinco. De trinta e cinco a oitenta e cinco. Olha, eu vou falar. A realidade mesmo é que essa sala aqui, ela deveria estar no mesmo piso das incubadoras. Dessa forma, não teria risco dos drecos escaparem. Porque se um duplicante tá levando um drecos e acontece alguma coisa, que acaba o turno dele ou algo assim, ele simplesmente larga e vai embora. Tá, daí o bicho é abandonado na tela. Olha a bolha que tá segurando aqui o hidrogênio aqui, ó. É uma bolha de água salgada com uma bolha de água poluída em cima. As mecânicas aí, ó. Ó, não tá deixando o hidrogênio passar. Só secar aqui que tudo se resolve. Assim que tirar a bolha aqui, o hidrogênio já toma o rumo. Pronto, aí. Tava segurando, agora não tá mais. Vai só remover essas áreas aqui, né? Essas coisas aqui que estão me atrapalhando. É como a gente toma conta do asteroide. Quando quer, né? Você toma conta do asteroide rapidinho. Temperatura, cinquenta graus. Aqui em cima ficou cento e pouco, mas é o oxigênio só, tá? É... Pá, pá, pá. Ele vai transferir essa... Opa, o bloco tá cento e cento. É que tem coisas muito quentes aqui embaixo, ó. Eu vou dar um K10 aqui. Remover essas coisas daqui. E liberar essa água pro lado de cá. Tira isso aqui daqui, mano. Liberar essa água pra cá. Certo? E iniciar agora o meu projeto aqui de filtração. Né? Eu quero fazer uma área de filtração centralizada, né? Tirar isso aqui daqui, ó. E o ideal é trabalhar com dois filtros de cada, né? Dois desalinizadores e dois... Vamos ver o que a gente pode aprontar aqui. A gente pode filtrar on demand, né? Só filtrar o que é necessário. Ou a gente pode superpressurizar a filtragem. Que eu acho que é isso que vocês preferem que eu faça, né? Abre aqui. Tem uma bolinha aqui. Abre aqui. Que aí esse hidrogênio consegue passar. Ó, a pesquisa da destruição em alta velocidade já foi feita. Agora é só ir seguindo aqui, ó. O caminho aqui que já já todas as pesquisas estão feitas. O Frank não subiu de novo porque eu tô com um superávit aí de databank, né? Eu tenho ainda quase 200. Mas é porque eu ia fazer pro Frank aqui um negocinho antes dele ver o interior. É que se eu colocar aqui dentro aqui a cadeira, eu posso pôr... Como é que tá aqui dentro? 32 quilos de oxigênio. Se eu colocar a cadeira aqui, eu vou perder o bônus do banheiro. E ganhar o bônus da cadeira, né? Que é 5 de moral. Ele não tá com necessidade de moral, mano. Essa que é a pegada, entendeu? Ele não precisa. Ele já tem mais 10 de subir, né? De ir pro espaço. Então vamos fazer ele criar mais um pouco de databank. E eu acho que acabou meu plástico. Por quê? Porque quem envia plástico é esses caras aqui, ó. Só que eu acho que eu desliguei aqui da energia. Porque eu não tava conseguindo fazer uma produção decente, energética, pra manter o envio pra lá. O que já não é mais uma verdade, né? Agora aqui eu tô com uma produção aqui legal de energia já. Eu poderia transformar gás natural em energia única pro transporte do lançador interplanetário. Não é uma ideia ruim. Não é uma ideia ruim, não. Eu daria um pliers aqui, ó. E traria uma produção solo de gás natural, né? É que essa fumarola aqui, ela tá tão centralizada no mapa. E dá até vontade de fazer uma estação de energia em volta dela. Tá, isso é coisa pra outro episódio. Vamos focar aqui na organização dessa base aqui. Então a primeira ideia aqui. Deixa eu só... Quanto de vidro ainda tem aqui? Tenho 21 quilos de vidro. Olha aí, que coisa boa. Deixa eu mandar fazer aqui mais uns 250 quilos. Só pra eu fazer essa transição. Acho que subiu a temperatura aqui, hein? Baixo os níveis de radiação. Acabou meu urânio. Acabou meu urânio. Essa porcaria também dessas plantas geneticamente modificadas também eu vou falar pra vocês, viu, mano? É... Bom, deixa eu ficar quieto. Vai ser aqueles véi chatos, né? Só reclama de tudo. Mas, mano, vocês querem o quê, porra? Eu tenho quase 6.300 horas desse jogo aqui. Então, tá, tipo, eu passo bastante tempo jogando ele. Tá, então, tipo, muita coisa do que a maioria de vocês tá vendo hoje em dia, ou viu pouco, eu já vi muito. Entendeu? Eu já vejo há muito tempo os mesmos erros sendo cometidos. Entendeu? Essa que é a pegada. Eu já vejo há muito tempo os mesmos erros sendo cometidos. Então, é difícil você não tá com o senso crítico em cima do jogo aguçado. Ó, já começou a sair aqui o caniço, ó. Já tem 6 caniços aqui. E até ele morrer de fome, acho que tosa de novo. Acho que tosa mais duas vezes, talvez. É, eu coloquei pra produzir vida infinitamente, né? Eu sou inteligente, porque eu coloquei 10 e depois eu cliquei no ilimitado. Realmente, é um jogador que tá acima do nível aí dos demais. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Certo? Porque eu vou filtrar água aqui, ó. Essa aqui vai ser minha área de filtração. É, talvez de cima pra baixo seja melhor, né? Porque aí eu faço uma produção aqui separada. Quer ver? Eu vou isolar. Eu tenho que isolar primeiramente, né? Então, blocos adiabáticos pra fazer o isolamento. Assim. Pelo menos dois de altura por enquanto. E ainda tem vapor aqui, ó. Fazer o seguinte. Vou fechar aqui. E aí eu faço a placa de condição térmica aqui, ó. E aí eu já abaixo essa temperatura de uma vez. Porque acumulou... Também, mano. Vocês viram a temperatura aqui, né? Disso aqui. Tá em 800 e você... Tá baixando a temperatura? Tá roubando de onde aqui a temperatura? Tá indo pros blocos? Tá roubando. Ai, mano. Olha aí, ó. A falta de atenção. O que que gera? Isso aqui, ó. Tá transferindo a temperatura dessa massa gigantesca aqui. Extremamente quente pra cá, ó. Não vai baixar nunca essa temperatura aqui, mano. Se eu não isolar. Por isso que a temperatura não baixa. Tô jogando água, jogando água. Eu pensei que aqui era abissalito, ó. Não tava... Tá muito escuro. Eu não tava vendo. Rapaz, o Cristiano Pavani tá com 124 de radiação nele. Tá com a doença da radiação leve. Mas tá. Eu posso ficar produzindo aqui pílulas da radiação... De maneira infinita, né? Eu só preciso... É... Dar uma limitação. Ela tem automação, né? Tem, claro. Só preciso dar uma limitação pra ela. Tipo assim, ó. Põe pra cá. É... Uma placa de pressão. Mas eu não lembro onde solta as pílulas. Deixa eu fazer uma aqui só pra ver onde é que solta. O Lucas faz rapidinho. Só pra gente sempre ter. Ok. Sai embaixo do pé do Lucas. Aqui, ó. Puxa pra cá. Aqui eu coloco uma placa. Caramba, jogo. Eu tô usando placa de pressão direto agora. Parece que eu voltei dois anos atrás no jogo. Tudo era a placa de pressão. Certo? Aí eu vou colocar aqui... É... Quanto pesa essa bagaça? Um quilo? Acho que é um quilo. Gasta um quilo de carvão e faz uma pila de um quilo. Então a gente coloca aqui. É... E quando estiver acima... Abaixo de... Peso duplicante é 30 quilos, né? É 30 ou é 20? Eita, Marcelo. Esqueceu. Deixa eu ver aqui. Duplicante. Deixa eu ver se o peso é 30. Então eu vou colocar 40 quilos. Não, 40 é muito. Deixa 30. 32. 35. 35. Aí, 31. Aí ele sempre vai ficar fabricando ali, ó. Aí ele vai vir comer, ó. Isso. Pegou. É isso que eu quero. Pode voltar pra sub-9. E aí vai ficar sempre as pastilhazinhas ali no esquema ali pra comer. Se tiver disponível, o Lucas faz. Como é que tá aqui o hidrogênio? Tá indo, ó. Sumiu aqui. E a maior parte foi... Aqui eu não vou conseguir tirar. Não sei se eu ponho uma bomba aqui. Mas será que tem essa necessidade? Não tem, né? Aí também já exagero, né? O mais importante desse episódio foi conseguir tirar o hidrogênio daqui, né? Dessa parte aqui. É... Fazer a área de tosa dos Drekos. Que travou aqui, ó. A animação. Essa animação aqui é quando tá tosando. Quando não tá tosando, ela fica assim, ó. Aí aqui eu vou colocar blocos permeáveis. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tento, viu? Eu tento. Mas os caras colocam a lâmpada de radiação utilizando o minério de urânio pra fazer a radiação. Aí complica, né? Porque você para pra pensar. Você é obrigado a estar num asteroide ou trazer de outro asteroide o minério de urânio. Aí você tem que ir... É... Fazer aqui... Começar num asteroide grande já com um bioma radioativo. Começar no bioma radioativo. Né? Porque senão você não consegue usar a lâmpada radioativa até ter acesso ao minério de urânio. Essas coisas atrapalham, né? Atrapalha a gameplay. Podia ser um negócio mais... Mais fluido. Quebra aqui. Ó, tá quase, hein? Sufocando. Beleza. Aê, Dudu. Boa. Se mata aí, seu vagabundo. Some daí. Olha, ele ativou até o... Corre. Uh, quase o Dudu foi. Ih, mano. Aí, beleza. Depois eu vou precisar superpressurizar uma célula aqui. Ó, eles estão construindo aqui rápido aqui. Achei que eles iam demorar mais. Tem alguém sufocando ainda. É o Dudu. Enquanto ele não trocar o traje, ele vai ficar sufocando aí. Enchendo o saco. Beleza. Temperatura aqui. Ok. Resolvido o problema. Fechei aqui, né? Tava enchendo o saco já esse negócio aqui. Resolvi apelar logo de uma vez. É... Agora aqui, como já tá quase tudo construído. Deixa eu desconstruir esse aqui. Ok. Agora eu copio aqui a blueprint. Colo lá. Copiar. E colar o que falta. Pronto. Aí, simples assim. Precisa nem... Não requer prática, sequer habilidade. Cadê meu escavador, hein? Olha a quantidade de drecko já aqui. Isso. Isso porque só foi nesse episódio, né? Imagina daqui... Sem ciclos. Perfeito. Ó. É isso que eu queria, ó. Peguei tudo o hidrogênio de volta. As abetinhas não tão querendo pisar aqui nas plantas, ó. Elas tão evitando a impressão minha. Ó o macete das abetinhas. Então, eu acho que bugou alguma coisa. Reparem. Essas daqui não passam daqui e essas daqui não passam daqui, ó. Eu quero fazer um teste. Gabriel Ketchup tá vindo aí. Vamos ver se elas passam. Vou plantar ela de novo. Mano, a abeta atravessou. A abeta tá atravessando o bloco? O que é isso? O que tá acontecendo? É, então. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que... É... As abetinhas não tão passando mais pro lado de cá. De fato, não sei o que aconteceu. Mas tem alguma coisa que tá proibindo elas de passar. Vou tirar esse bloco daqui. E vou construir de novo só pra ver se é ele. Eu já tirei a criar... Tirei, beleza. Construi de volta. Construi de volta. Será que elas ficaram inteligentes? Agora elas não pisam mais, né? Fala, é. Tá pra ser que eu sou mesmo? Olha lá, ó. Elas tão vindo até o bloco realmente agora aqui, ó. Que eu desconstruí. Só que elas não passam. E a mesma coisa esse aqui, ó. Vamos ver. Pegou. Pegou as duas, mano. Sacanagem. É visual só, né? Esse urano enriquecido. Vamos lá, vamos conferir se o objetivo do episódio foi concluído. Sim. Foi concluído. Consegui limpar o hidrogênio que tava aqui pra mais. Esse aqui, como eu falei, não vai ter jeito, né? Paciência. Eu vou ver aqui, que tá me atrapalhando. Limpar aqui. E deixa eu ver como é que ficou lá a plantação de trigo das neves, antes que eu esqueça. Tá bombeando ainda. Ainda tá em 45 quilos, né? Não tem jeito. Tem que esperar. E aqui, a quantidade de urano enriquecido que chega nele, tem que limitar. Tem que limitar. O limitador, deixa eu ver aqui só uma coisa aqui. Nem lembro. Cadê? Tem um negócio aqui que é o limitador, não é? Limitador de transporte. Talvez o limitador de transporte me ajude. Depois eu vou dar uma olhada. É. Depois eu vou dar uma olhada. Talvez o limitador de transporte me ajude nesse caso aqui específico. Bom, eu vou dar um save aqui. Eu vou reiniciar o jogo. Porque realmente as abetinhas não estão passando por aqui, ó. Então, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou dar uma verificada no limitador de pacotes. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Legendas por TIAGO ANDERSON